Pessoal, é barbado demais, então vamos lá. Então, eu vejo que logo abaixo de botões aqui, sem perder tempo, já temos aqui a parte de imagens, né, que ele está dizendo aqui. Então aqui, imagens responsivas, o que ele está dizendo aqui, ó. Imagens no Bootstrap 3 podem ser feitas responsivas, amigávelmente, através da ligação da classe IMG responsiva, ok? Isso se aplica, então, ao tamanho aqui de 100% aqui, a altura acaba ficando automático, né, a altura e a largura, então, são automáticos aqui, tá ok? O que diz aqui? Na imagem, para que dimensione de forma agradável ao elemento pai, tá certo, então, beleza, então, aonde ele estiver, ele vai ficar aqui, então, trabalhando de forma responsiva, tá ok? Até diz aqui, então, centralize as imagens usando a classe IMG responsiva, centro bloc, tá vendo aqui, então, aqui, em vez de text center. Então, aqui tem uma explicaçãozinha certinha aqui para vocês, tá aqui ele, ó, IMG responsiva. Então, o que nós vamos fazer? Vamos de imediato, vamos de imediato aqui, vamos copiar esse cara aqui, certo? E já vamos testar aqui com uma imagem. Veja que nós temos esse exemplo aqui, até vou salvar como aqui, é, botar aqui 11 imagem. Tá até aqui imagem, pronto. E deu para bola. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar já aqui, essa imagem aqui, nós temos aqui, Jumbotron, aqui. Vamos tirar tudo isso aqui, daqui. E olha só, pessoal, o que nós vamos fazer? Vejo que se testarmos esse cara aqui, já, imagem 11, imagem, né? Eu já não tenho aqui absolutamente nada. Opa, nem encontrou. Imagem, deixa eu ver aqui. Exemplo 11, imagem HTML. Exemplo 11, imagem HTML. O que tem aqui? Acho que eu botei coisa aqui, eu não preciso. Mas isso não quer dizer que não deveria funcionar. Tá aqui, então. Exemplo 11. Ah, botei só um. Rapaz, o cara está ficando cego, homem do céu. Bom, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Pegamos aqui, então, esse cara aqui. Vamos jogar ele aqui para dentro. Certo. Veja que eu botei aqui dentro de uma classe container fluid aqui, tá? E aqui, então, a gente vai botar uma imagem qualquer. Bom, onde é que eu tenho essa imagem? Bom, eu vou pegar aqui uma imagem que a gente tem trabalhado aqui. Qualquer uma das imagens, na verdade, né? Deixa eu pegar aqui. Qualquer uma das imagens aqui. Bootstrap. Fontes. Imagens. Eu tenho aqui algumas imagens aqui. Deixa eu pegar aqui. Neri, alunos, Europa. Pegar essa do Google aqui mesmo. Não, pegar essa aqui. Ctrl C. Tá PNG, né? Veja que ela está dentro de imagens. Então, vamos lá. Imagens.png. Certo? Então, vejam só, pessoal. Ctrl S aqui. Já vamos testar esse cara aqui. Tá aqui a nossa imagem. Certo? Aqui. Vamos diminuir aqui para ver como é que ficaria. Vamos diminuir aqui. Ó, vejo que ela está ficando... Vejo que ele cortou aqui. Por quê? Porque como eu não coloquei aqui o Lapset aqui para o menu, então o menu sobrepôs um pouquinho. Então, isso aqui, tem que pegar aquela vídeo aula lá que eu mostrei a parte do menu para vocês entenderem. Tá ok? Então, mas está aqui. Consegue ver que a imagem, ela seria dimensiona. Estou vendo aqui, né? Ela seria dimensiona aqui. Show de bola. Tá? Então, já funcionou esse cara aqui. Vejam que é simples, né? É somente isso. Se você tirar, aqui é o Image Responsive. Aqui. Ctrl X aqui. Ctrl S. já vira uma anarquia, né? Certo? Porque ele já não vai ter mais responsividade. Aí já fica mais complicado. Deixa eu ver aqui. Vejo que ele simplesmente corta, ó. Então, realmente, pessoal, o Bootstrap, ele é fantástico por causa disso. Aproveito aí para agradecer aqui todos os meus alunos lá da Europa, onde estive. Esse aqui é meu aluno, meu aluno André, lá da França. Abdelay, lá em Londres. Flávio, lá em Bélgica. Aqui, meu amigo Jefferson, lá na Holanda. Então, muito obrigado a todos eles aqui. Eu já estava quase esquecendo o Maxwell também, lá em Londres. Todos os alunos que eu me encontrei lá em Londres. Então, essa imagem aqui, então, responsiva. Quer dizer, agora sim, é responsiva. Tá certo, pessoal? Vamos lá aqui. Show de bola. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui. Vejo que ele não está alinhado aqui. Está vendo? Ele não está alinhado. Então, a gente poderia vir aqui e alinhar ele. Como é que eu faço para alinhar? Aí, vai na documentação. Não precisa ligar para o Neri. Vem aqui na documentação e olha. Vejo que ele está dizendo aqui. Para centralizar imagens, usando o IMG responsível, use Center Block. Então, pessoal, ele está dizendo aqui para mim, ao invés do Text Center, use Center Block. Então, é só isso. Vem aqui dentro do IMG responsível, aqui na classe, Center Block. Certo? Agora, você vai atualizar aqui. Opa! Centralizou aqui. Independente do tamanho do teu dispositivo, vai estar aqui bem centralizado. Estão vendo aqui nos dois ladinhos. Está vendo? Olha só que legal. Bem centralizado. Então, o pessoal tem que usar os recursos dele. Além disso, ainda tem aqui as opções de canto arredondado. Estão vendo aqui? Aqui, por exemplo, quer botar aqui. Nós temos todas essas opções aqui. Cantinho arredondado, tumbaio. O que tem que fazer? Tem que vir aqui e testar ele, cara. Vem aqui. Vamos testar esse camarada aqui. Ctrl S. Certo? Vem aqui e testa e vamos ver como é que ficou. Está vendo aqui que ficou aquele cantinho aqui, arredondado. Estão vendo aqui? Ficou o cantinho arredondado. Acho que ficou legal. Ficou legal. E aí, você pode vir aqui. Eu quero ele em circle. Aqui. Vamos botar ele aqui. Em vez de ser rounded, vamos botar aqui. Botar aqui. Uma imagem aqui em um círculo. Estão vendo aqui? Olha só como é que ficou. De repente, mas ele deu certo. Dá-lhe um pouco. Pode usar isso aqui. Por que não? Ou até mesmo um tumbaio aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo o nome correto aqui. Tumbaio? Tumbaio, né? Ou é que faltou alguma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu colar aqui. Que vai ficar mais prático aqui. Aqui, na verdade, só falta um N, né? Ctrl V, Ctrl S, certo? Temos aqui, então, ó. Veja que ele ficou dentro dessa espécie, dessa moldurazinha aqui. Certo, pessoal? Então, está aqui mais uma videoaula aqui, dessa vez, envolvendo imagens. É muito interessante. Realmente, é muito legal. Vale a pena vocês estarem trabalhando com ela. Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.